Eu portei, tu por mim, eu portei, tu por mim, eu portei, tu por mim Hoje o Têniníssima começa em grande estilo e nós queremos dar as boas-vindas ao programa A Magras, vocês já ouviram falar da Magras? Pois é, a Magras cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa autoestima, não é, Anny? Com certeza, a Magras vem trabalhando há mais de 11 anos, trazendo uma qualidade de vida para as pessoas Pois é, essas Magras aqui do Rio Grande do Sul, elas são franquias, não é? Quantas unidades tem no Brasil inteiro, Anny? No Brasil inteiro já tem mais de 400 unidades abertas e mais de 450 em implantação Que bacana! Então a gente está expandindo bastante, nos últimos 3 anos é onde deu o maior crescimento E a gente vem percebendo a nível de crescimento, mas também mantivemos cada vez mais a qualidade Claro! Que não adianta a gente também expandir... E o bacana é que a gente só ouve falar coisas boas de vocês, não é? Isso é maravilhoso! Gente, vocês não tem noção do que é o espaço aqui, nós estamos na unidade da Nilu Peçanha E a loja é linda de morrer, não é? Isso é maravilhoso! Quais são os serviços que a Magras tem? Para quem que é a Magras? A Magras ela é para todo mundo, para homens e mulheres, para pessoas desde crianças até idosos, enfim Porque a gente consegue ir trabalhando todo um acompanhamento nutricional Onde as nossas nutricionistas, elas seguem um plano de alimentação exclusivo que a Magras proporciona Além disso, conforme a indicação de pessoa para pessoa A gente combina com a parte estética Onde na estética a gente tem diversos procedimentos Tanto para o facial, quanto para a corporal A nível de eliminação de gordura localizada, de flacidez, de ciclite, de estria Tudo com a melhor tecnologia disponível Dani, uma perguntinha assim, a gente quando ouve falar no nome Tu já pensa direto em emagrecimento Tem pessoas que não querem fazer emagrecimento, mas só querem fazer os tratamentos É possível? É possível sim Por isso que a gente sempre faz um primeiro passo com o cliente Onde ele vai ter uma conversa com a nossa especialista Que a gente chama de transformadora Onde ela vai conseguir direcionar o que é o mais engajado para ti Pode ser só procedimentos estéticos corporais Pode ser os faciais, botox preenchimento, limpeza de pele Pode ser também só um acompanhamento nutricional Porque as vezes eu também não quero Não dá para fazer tudo separadinho Pode fazer tudo separado ou pode seguir os planos complexos Que aí vem o conjunto, né? Claro que daí faz tratamentos combinados E claro que o tratamento combinado sempre dá super certo Super certo A gente sabe que hoje 70% de um resultado efetivo Ele vem através de uma alimentação balanceada É por isso que a gente combina isso junto com a estética A estética, ela dá muito resultado E ela complementa muito bem nesse segmento Então fazendo o conjunto Não tem a dúvida que o sucesso é garantido Com certeza A gente só ouve falar coisas boas Pessoas que entram a Magras e não saem nunca mais Não é? Porque gostam e eu acho que essa é a maior referência E podem ter certeza, gente Se está aqui no programa É porque é bom E a partir de hoje vocês vão conhecer muito mais da proposta da Magras Por que daí a gente vai começar a falar em serviços, não é? Em protocolos que vocês têm? Eu não sei como é que vocês chamam, como é que funciona, Anny Todos eles são protocolos desenvolvidos exclusivamente pela Magras Então a gente tem um time por trás de cada unidade Onde eles fazem todo um estudo Vão para os melhores treinamentos internacionais de tecnologia Para montar os protocolos exclusivos que a gente desenvolve aqui dentro Então a gente tem procedimentos como a Nidrox medicinal Em que ela é conhecida aí fora como a Carboxterapia Porém, quando a gente vem com uma nova tecnologia para dentro da Magras A gente conseguiu potencializar o procedimento já conhecido em até 3 vezes mais Então a gente tem muito estudo por trás Existe toda a parte científica que a gente consegue dar garantia para o cliente Se tu chega aqui hoje e inicia todo o teu primeiro passo A gente diz, eu consigo 100% de certeza para ti Claro que é uma via de manufla Onde a gente faz um acordo ali, né? Onde sim, se conseguir manter a alimentação adequada Onde uma alimentação adequada não é necessariamente eu comer salada, ovo e carne Existem muito mais opções do que a gente imagina Inclusive pizza, tá tudo certo A gente vai aprendendo a viver uma vida realmente social, ativa De uma forma que eu não me boicote É, porque muitas coisas a gente não dá continuidade Porque tu tem que abrir mão Sim Não é? E daí a gente sente falta e acaba voltando atrás E o principal, gente, é a gente fazer todos esses procedimentos com muita responsabilidade Não é? E isso é uma garantia que a Magras tem Afinal, ninguém tem mais de 400 unidades por aí E mais de 450 unidades para abrir à toa, não é? Não é, não é? Porque a responsabilidade é tudo A gente vê muita coisa por aí Então quando a gente vai cuidar da aparência, cuidar da saúde Tem que estar num lugar que tenha credibilidade Isso é fundamental É a nossa segurança, né? A gente trabalha muito forte em como eu gostaria de ser cuidada De ser tratada Isso a gente demonstra ao cliente É por isso que como tu falou, eles sempre retornam E isso é muito importante pra gente Porque é uma segunda casa No momento em que você entra pra dentro dos nossos planos Você frequenta toda semana a clínica Tem que ser um ambiente onde a gente se sinta confortável Onde a gente se sinta bem E isso faz a diferença Porque as clientes chegam aqui com um objetivo Em que geralmente é emagrecimento É uma gordura localizada e tudo mais Mas quando a gente inicia o plano A gente descobre que ela continua É porque ela se sente bem Com certeza E essa casa abraça a gente Anny, assim, ó Foi pra nós É muita alegria a gente estar aqui contigo Viu? E sejam bem-vindos ao Feminista Obrigada Semana que vem é claro que nós vamos estar aqui Daí pra contar um pouquinho mais De Magras pra vocês Mas quem já quiser conhecer antes E já quiser se preparar pro final do ano A Magras tem dois endereços em Porto Alegre Um na Nilo Peçanha Outro na Adorberlink Não é? A gente como pega também em Canoas Em São Leopoldo Tem unidades pra lá também Tem unidades pra lá também Tá? Pra todo mundo conhecer a Magras Obrigada, viu? Anny? Super bem-vindos Semana que vem tem mais Obrigada